Capitão, por favor, diga os planos para a FARA. Conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar para o mundo inteiro. Eu não ligo para o mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. Base para 06. A aeronave aliada se aproximando do sul em 180. Continua o meu observador 1. Tô piado. É a Laswell. O que ela tá fazendo aqui? Tem coisa aí. Pra análise. Fica com você. Sim, senhor. Que porra é essa? O botão de desligar. Vou me entregar aí. Pra quem? Rússia. Troca de prisioneiros? De um lado, senhor. O que tá acontecendo, chefe? Espera aí. Não deixe isso ficar feio, capitão. E dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. A direção. A informação é minha. O que estiver planejando, eu posso ajudar. Se precisar, eu te contato. Na retaguarda, capitão. Eu sei como isso termina, capitão. Não dessa vez. Eles deram Hadir pros russos. Vão matá-lo. Se ele tiver sorte. Parece que salvou o mundo livre novamente, capitão. O Hadir achou o laboratório do Párkov no leste da Georgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. Hadir é muito doido. Pois é. E quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui, em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... Tá tudo aqui. Planos, pessoal... Sei. Uma milícia sem relação com o Ocidente pode cuidar dessa missão. E a culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Párkov estiver lá, ele é mil. Essa é uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Párkov. O Nikolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Garrick vamos armar as bombas na tubulação. Farah e Alex, vocês vão receber um detonador do Nikolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da LASO vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas esportes, o lado norte da ponte. Prepare o ataque. Creta e bom do voo, o outro afastado. Tua abaixo, você bateu a porta. Bate na porta e vê quem atende. Anda, yala, yala! Perímetro aberto, Kate. Estamos entrando. O controle do avançador é seu. Você é o outro. Viado, tudo certo? O controle é seu. Ele vem. Certo. A nova avançade aqui é a ECO 3-1. Nota a fogo. Novo marcado. ECO, já guarda a porta. Você é o outro. Arquilheiros do topo! Eles vão derrubar! Aperte o cinto, Amex. Aguarde, ele corte da camisa. Certo, jaguarde, está a melhor andar. Sobre o cinto, ele corte no inimigo e ceguei. Derruba! Jaguarde, ele ia para atacar novamente, jaguarde. Ação! Certo, barreira de um atleta. 3-1, já aguarda de volta a luta. Em cima do norte! Continua! Continua! A chúng! A Ogden! A A A o Meta! GPA já era! Quase no topo. Agilize isso aí. Pelo ursino! NÃO! Seguindo! É, seguindo lá na posição, esperando sua marca. Direto, você pegou um grupo dele. E M é A. Jaguar, aliando para atacar novamente. Jaguar, é de boa altura! Consegui! Onça! É o que é na zona, ele está aqui. 3-1, Jaguar está de volta à luta. 1-1, Jaguar está de volta à luta. Me cobram! Estou pegando o coração! Pode ser barato! Agora! Vamos lá! Entendido! Cobertura! Entendido! Guida, seitinha, deixa! Seguindo! Estimативou! Estimata! 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 Limin dworando! Estimata! 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 stretch! Atenção! 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 Alex, pede um ataque aéreo. Dois à esquerda. Costura geral. Todas as estações. Preciso de ajuda na porta. Atenção! Atenção! Limpo! Equipe Eco! Aqui é o ponto de partida. Abre caminho até o Nicolai e pegue as bombas! Rodam as máscaras. Vários podem ajudar. Olha, o trabalhador está caindo. Mãos à obra. Vamos chegar lá. Está muito bem armado para um laboratório. Vamos enterrar tudo. Atenção! Mudam as forças. Atenção! 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 Segura! Meu filho! Outra! Seguindo! Alvo, se movendo! Meu filho! É só o homem aqui! O povo! O povo! A porta! O povo! Agora! Vai! Lá quem ele! Estão partindo os trilhos? A direita! Estão vendo eles! Entra! Segundo! Segundo andar! Para dentro! Para dentro! Em cima! Estão partindo! Seguindo! Entendido! Pega os cílios ali! Soldados! Vamos! Fora! Entendido! Oeste! Atirar! Nascimento! Vamos se mover! Pra quem vem? Ficou! Inimigo na porta! Jogando gol na volta! Inimigo! Inimigo! Se prepare! Vamos! Massanela! Perde-o! Não! Quanto que a gente atreve! Comberdura! Tem fenneiro! Alta! Se movem! Tem fenneiro eu vou desir! Vamos lá! Vai! Vem fenneiro! Inimigo! Sem cobertura! Aos, atirar! Alex, para! Rápido, trouxe os explosivos. O detonador vai começar uma reação em cadeia. Explodou a fornalha. O resto vai junto. Correto. Não perca. Por que querem ajudar? Barkov é uma praga no meu país. Isso deve parar. Espaciba, Nikola. Vou pegar o resto para o capitão Price. Te vejo do outro lado. Não sei como é cura, tira! Pega a escopeta. Vai precisar. Pega a escopeta. Vai precisar. Do outro lado. Volta ao próximo lado. Vão fazer a porta. Espere agora. Espere, espere, espere. Espere! 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 Espere já caia! Espere! Espere, espere! Vira! Me cubro! Sofiei! Me cubro! Me cubro! Me cubro! Me cubro! Me cubro! O garretão já era! Rápido, Oleks! A fornalha não tá longe! Pra chegar na fornalha, por aqui. A gente tá perto. Para! Temos um problema! O que é isso? Echo, encarregado aqui. O que foi? Na escuta, encarregado. Tô visualizando o general Markov. Repito, Markov está indo pro N ponto. Echo, se aproximando da fornalha agora, encarregado. Prepare as bombas e saia! Entendido. Câmbio, desligo. Ouviu o homem. Vamos terminar isso. A fornalha é do outro lado. Tem uma porta. Deixa comigo. A fornalha é do outro lado. Tem uma porta. Deixa comigo. O que aconteceu? O detonador já era. Já era. Eu vou até lá. E fazer o quê? Acender a fornalha. Não vai conseguir fugir a tempo. Eu sei o que eu tô fazendo. Farah, me escuta. Não, escuta você. Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra. Eu não cheguei tão longe pra voltar atrás. Não tô dizendo pra voltar atrás. Tô pedindo pra me dar a ordem. Não vou fazer isso. Comandante, por favor. Eu não sou sua comandante. Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Markov. Não pode fazer as duas coisas. Passei a minha vida seguindo ordens. Essa é uma em que acredito. Me dê a ordem. É um guerreiro da liberdade, Alex. É uma lidernada, Farah. Dê a palavra. Vai. Sim, senhora. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa parte. Boa sorte. Mendojo para o cara sentado. Teste o império. Boa sorte. Copiado, Echo, indo pela tubulação. Teste o império. Que te pare. Bate o depério. Nenhum. Começando com o Sniper. Está chegando! Ele está perto daquele de lá! Ele é inimigo! Me cumpra! Estão avançando! Isso que é sério! Acredita a gente! Brava a varalha! Não abre! Está chegando! Não devemos sentar! Está chegando o seu atacado e descanso! Ele está em escraque! Espere a vocês! Ele está em escraque! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.